Você não precisa sair demitindo todo mundo para ter benefícios dentro de uma empresa. Então você pode alocar, inclusive um dos desperdícios que a gente trabalha é de respeito justamente ao desperdício de intelecto, que as pessoas estão colocando pessoas que estão muito, têm uma capacidade muito grande para fazer atividades que poderiam ser ou eliminadas ou podem ser colocadas para pessoas que são um pouco mais júniores. Por exemplo, algumas atividades ali que são extremamente operacionais, que, sei lá, vamos supor, alguma atividade que alguém só tenha que ficar dando autorização, pedindo autorização para um gerente fazer. E tem pessoas que são extremamente qualificadas, só que o trabalho delas o dia inteiro é ficar levando para o gerente fazer a assinatura. Existe esse tipo de situação. É o dia inteiro. Eu já presenciei isso dezenas de vezes. Então, assim, você está pagando um salário enorme para uma pessoa ficar lá fazendo esse trabalho que alguém com um salário muito menor poderia fazer ou você poderia cortar esse tipo de autorização e colocar uma alçada para alguém fazer, aumentar essa alçada. Não precisa parar alguém para fazer esse tipo de trabalho. Você pode colocar... não precisa parar nem o gerente para ficar autorizando, entendeu? Esse é um exemplo que você pode delegar para outras pessoas dentro da sua organização, você pode cortar etapas desse fluxo, pode reduzir alçadas. Enfim, eu acho que tem algumas posições ali, alguns exemplos que são simples esses que eu dei, mas que acontecem no dia a dia.